Foi obcecado tentar matar a Ana Hickman. Agora, no queixo da semana. Uma história absurda, bizarra, aconteceu nesse final de semana. Um fã, que quer dizer fã, que se diz fã, né? Obcecado pela apresentadora Ana Hickman, invadiu um hotel em Belo Horizonte e tentou matar ela a tiros. É uma história muito bizarra. Isso, ao que eu me recordo, é inédito no Brasil. A gente tem histórias, infelizmente, semelhantes nos Estados Unidos. Aquele fã que matou o John Lennon em 1980 e também aquela família de fanáticos, que chamavam família, que matou a Sharon Tate, a atriz Sharon Tate, que era casada com o cineasta Roman Polanski em 1969. Mas aqui no Brasil, pelo que eu saiba, foi a primeira vez. A Ana Hickman foi fazer um evento em BH. Ele ia fazer presença numa loja. Estava com assessorias de imprensa dela, que é a cunhada. E com o cunhado. E estava esperando a equipe dela para se aprontar para o evento. Quando, de repente, não mais do que de repente, um alucinado apontou uma arma para o cunhado dela, invadiu o quarto no qual ela estava hospedada, mandou os três, o cunhado, a cunhada e ela virarem de costas para a parede, para fuzilar os três. O cunhado dela teve uma presença de espírito, ele teve uma coragem. Ele teve um... Foi Deus mesmo. Ele resolveu lutar com o cara, conseguiu tirar a arma dele, mas antes de ele tirar a arma desse alucinado, esse cara ainda conseguiu fazer dois disparos que atingiram a cunhada da Ana Hickman, que teve que fazer uma cirurgia de emergência. E, nessa luta contra ele, em legítima defesa, ele matou esse cara. Olha, enfim, eu não sou a favor de pena de morte, nada disso, mas ele fez muito bem, porque esse cara ia ficar atormentando a Ana Hickman o resto da vida, a família inteira. Ele ficava nas redes sociais, parece que no Instagram, mandando mensagens para ela, dizendo que ele era apaixonado por ela, que ele estava indo ao encontro dela. Que coisa de psicopata mesmo. O que é isso, gente? Em que mundo essa pessoa vive? O irmão desse cara disse que ele ficava trancado no quarto, que ele ficava... Enfim, eles não sabiam direito o que ele fazia, que ele só fazia ginástica e ficava o tempo inteiro no computador. Ficava o tempo inteiro no computador, atormentando a Ana Hickman. Essa história, infelizmente, já aconteceu também, com o final não tão feliz, com o John Lennon, o Beatle, esse mito da música, que morreu assassinado em 1980. Ele tinha um fã, suposto fã, porque fã que é fã não faz isso, né? Mas ele tinha um psicopata atrás dele, que resolveu, foi atrás dele na rua e deu tiros nele. O John Lennon foi morto. Por nada. Por nada. Eu não vou nem citar o nome dessa pessoa, porque eu não vou citar nomes de pessoas que não merecem. Porque ele fez isso para ficar famoso, para ficar célebre. E se eu cito o nome dele, ele vai ter mais fama ainda. Então, essa pessoa doente matou o John Lennon, sem motivo algum. Foi a mesma coisa que aconteceu com a Sharon Tate, que era uma atriz muito famosa dos anos 60. Na época, ela era casada com o cineasta Roman Polanski, e teve a casa dela invadida durante um jantar, por uma seita de psicopatas, que matou, além dela, que estava grávida, já em estágio avançado, matou ela e matou todos os convidados da festa. É uma coisa horrorosa. É um crime que é sempre lembrado nos Estados Unidos, e lembrado no mundo inteiro. Tanto é que eu estou lembrando dele aqui agora. Esses fãs psicopatas, apesar de eles serem raros, graças a Deus, eles existem. E teve um filme do começo dos anos 80, que foi estrelado pela atriz Laura Embacal, chamado O Fã, Obsessão Cega, no qual um fã, que se dizia fã dela, perseguia ela, perseguia, perseguia, e queria matá-la. Até que ela conseguiu se salvar, enfim, mas é uma trama muito intricada, e muito assustadora. Você começa a entender por que grandes popstars, pessoas muito famosas, vivem cercadas de guarda-costas, vivem cercadas de muito cuidado. Tem que ser mesmo. A gente não sabe as ameaças que elas recebem. Que bom que a Ana Rickman está sã e salva, e que bom que a cunhada dela também está fora de perigo. Mas que coisa, e que eu me lembro que foi a primeira vez no Brasil, e foi a primeira que seja a única vez que um absurdo desses aconteça por aqui. Olha, o Quinto da Semana vai ficando por aqui. Se você quiser saber tudo sobre famosos e cultura pop, acesse popzone.tv. Se inscreve no nosso canal, hein? Olha, tem vídeo novo do Quinto da Semana toda segunda. Beijo, até a próxima! Tchau, 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 tchau.